O que eu não quero é me fuder, eu já entrei num ramo, que ele é muito difícil mano, e eu tô nele, eu tenho longevidade na música já, eu não posso dar um mole desse, desde 2001 eu já pensava assim ó, nunca assina porra nenhuma, de ninguém, botar um papel pra me assinar que eu vou ter que ler 20 vezes, eu quero entender o que é que você quer que eu assino, porque eu não vou fazer isso, é a única coisa que eu tenho mano, meus netos de repente vão ganhar dinheiro com essa porra, de repente eu nem ganho agora, mas eles vão, entendeu cara? É a minha herança pra deixar pra alguém, meu pai não me deixou nada mano, tadinho, era pobre também, entendeu bro? Então eu não vou deixar mano, vagabundo tomar o que é meu, tá ligado? Acho que é falta, tipo você teve esse conhecimento porque você lia muito, buscava, às vezes o moleque explora Não, e porque foi mais difícil também, eu acho que hoje a facilidade de ter a parada, todo mundo quer virar o bagulho, porque vira meio um sonho, na minha época ser músico não era sonho não, eu não entrei nesse bagulho porque eu sonhava, eu entrei porque eu virei parte da cultura de rua É a cultura que mudou o meu jeito de ser e de pensar, tá ligado irmão? Eu era aquele cara que era assim ó, por que que eu sou tão merda? Por que que tudo pra mim é pior? Por que que as pessoas me tiram pra menos? Porque eu sou pobre? Então eu sou isso, eu sou induzido a achar que eu sou esse cocô do cavalo do bandido E o rap ele me devolveu o meu orgulho e meu autoconhecimento de falar, não mano, eu sou foda pra caralho, esprevo que é ser eu porra Isso é muito bom cara, só que ao mesmo tempo, você não pode viver isso como se fosse um sonho, você é o sonho de ser o trapstal, não mano, isso não é sonho No final da noite, olha irmão, eu viajei o Brasil inteiro, no final da noite a maioria das vezes eu tava dentro do quarto de hotel assim ó, querendo, pô bota essas pirâmias pra ir embora Eu acho que não tem nenhum tipo de ramo que é mais triste É vazio né? Nesse sentido, não, e você fica assim, ninguém é que me conhece, ninguém quer conversar comigo, todo mundo quer a minha atenção, todo mundo quer a minha projeção Ele acha que ele me conhece, que ele sabe o que eu sou, mas ele não tá nem trocando ideia, olhando no meu olho, chefe Ele quer aparecer comigo no Instagram e dizer que é meu amigo, então é meio escroto, mano, o showbiz, tá ligado? Eu, por exemplo, bebia pra caralho, ficava loucão, mas depois do tempo parei de beber, irmão Porque tinha 100 Heineken no meu camarim toda noite, falei, vou virar pinguço, chefe, esses caras querem me matar, irmão Eu não bebo mais nada, tá ligado? De bebida eu não vou morrer, mano, já uso droga pra caralho, sou viciado em Coca-Cola, sou viciado em televisão Porra, tipo... Você assiste televisão ainda? Bebida não, assiste, mano TV normal, canal aberto Eu gosto muito de canal aberto, canal TV acaba, eu gosto de assistir TV Eu sou de 83, eu costumo dizer que eu sou da era da televisão, né, mano? Quem me criou foi a televisão, minha mãe trabalhava o dia inteiro TV, entendeu? Eu assisto TV, assisto hoje em dia TV cabo, mas assisto Discovery Channel Você acha que a TV vai sobreviver? Eu acho que o YouTube é um modo de TV Não, mas você acha que, tipo, a Globo vai sobreviver mais alguns anos? Não, eu acho que vai fragmentar, vão ser cada vez mais assim, vai ser a TV mascarinha Vai ser a TV cometa podcast Vai ser, as TVs elas vão se diversificar nesse sentido, vai ser cada vez menor a parada Porque o custo ficou menor Antes pra você fazer um bagulho desses aqui, só a Globo tinha a infraestrutura, mano Aí é que tá, tá ligado? Hoje não, você pode fazer a TV Você já tem a tua TV, irmão Tu tem o teu canal de TV, tu acha que a TV vai continuar? Vai Já tá continuando O Cometa é um canal, mano Não, assim, mas eu falo Tu acha que a TV, a TV mesmo, vai cair? Do jeito que ela está? Ela não existe mais, já Vai cair, pô Até porque, hoje em dia, os aparelhos de TV já conectam a internet Então a TV, cada vez mais, vai ser a TV menor Cada mini estúdio Vai ser, tipo, a Globo, ela tava, pá E do nada, ela, porra, o que que nós vai fazer? Vamos lançar o Big Brother com celebridade Aí, pum, bateu o recorde que nunca bateu Eu lembro dessa época Não, agora, né? Esse último Big Brother aí Aí os caras botaram o Google Play Que tem mais assinantes que a Netflix por causa do Big Brother Não, e vou te falar, mano Esse bagulho aí, por exemplo, Big Brother Ano que vem, mano, nenhum artista mais vai querer entrar nessa porra Porque fodeu a carreira da Carol Mas, ó Mas, o... Não, mano, olha só Ela tinha muito mais antes dela sair, cara Não, é ele, Projota, um monte de se lascou Mas aí, já fez A Fazenda, já foi um monte de famoso agora Nego do Borel, não sei quem Mas aí é que tá, cara É, é... Você acha que o Nego do Borel A prioridade dele é musicalmente falando? Nós estamos na era dos influencers A mídia, né? É E não é, não é, não é Desmérito, não Só que ele vem de outra coisa Tá ligado? Não só a música Eu não quero Eu vou te falar, mano Eu não quero ser o personagem que vai Ter que ficar fazendo publi E ter que ficar Tá ligado? Me mostrando como minha vida é melhor do que os outros Eu sei lá, cara Pra mim não é a minha Entendeu, mano? Tipo Eu sou esse tipo de coisa Por... É... É... Por causa da música Então acaba que você Meio que se envolve nesse tipo de bagulho também Mas nunca quis Você digital influência, porra nenhuma Tá ligado? Eu acho maneiro cultura de rua É isso que eu sou É isso que eu sou Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?